O Minecraft oficialmente tem 600 versões diferentes Mas algumas versões foram criadas pra compreender o seu jogo Quais serão os segredos que elas escondem? Isso daqui é impossível que seja real, eu não tô acreditando nisso Há mais ou menos 4 anos atrás o Minecraft oficial fez uma postagem nesse site E a gente pode ver que o nome se chama Minecraft Snapshot 20w14 Infinito E uma coisa é certa, dá pra gente perceber que são dimensões muito diferentes E uma dimensão com lava e também vários blocos que eu nunca vi antes A do meio ali parece um mundo totalmente bagunçado E essa última aqui totalmente verde, o que será que tem ali dentro? Mas o que chama muita atenção é essa mensagem aqui, post arquivada Não é possível voltar ou comentar Isso quer dizer que esse post foi deletado pelo próprio Minecraft Outra evidência que tá bem escrito aqui em cima, ó, deletado Por que será que o Minecraft deletou essa postagem? E pra gente descobrir, eu já tô aqui na versão do Minecraft a 20w14 Infinito A primeira coisa que é necessária é, claro, criar um mundo Só que pra isso funcionar certo, eu preciso tá ativando o criativo Ah, tá além disso Bom, agora que eu já tô no mundo, a gente vai pegar duas coisas básicas Ô, 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 calma aí, quê? Ninguém pode me explicar por que todos os blocos do Minecraft estão muito bagunçados? Ué, mas calma aí, eu nunca vi esse bloco antes Ele pareceu uma estante de livros, só que com livros? Cara, por que que esse livro tá lotado de código? Eu consigo pegar, ô, 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 calma aí Eu consigo pegar muito mais livros, é livro infinito E aparentemente são os mesmos livros que antes Se eu colocar outro, será que veio um bloco diferente? Tá, aparentemente veio Só que uma coisa que eu não tô entendendo é que esse item foi criado por alguma coisa Eu não sei se é uma entidade, eu não sei quem criou isso, mas eu não consigo ler Esse negócio parece muito uns códigos de hackers, sei lá Mas pra entrar naquelas dimensões muito diferentes é necessário criar um portal Bom, o portal tá aqui criado, só que agora a gente vai usar uma coisa muito importante Que é pegar um livro e escrever qualquer tipo de mensagem aqui dentro Mas eu tô curioso, eu vou colocar o meu nome Bom, eu só preciso tá assinando E agora, teoricamente, quando eu jogar nesse portal Uou, 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 calma aí Gente, vocês tão vendo isso? O portal ficou totalmente azul Vamos embora ver qual é que é, o que que esconde aqui dentro Então entramos aqui dentro e... Uou, uou, o que que é isso, mano? Cara, o que que tá... Mano, o que que tá acontecendo? Gente, vocês tão escutando esse barulho? Assim, tá muito alto Explica só isso daqui Que isso, é muito barulho de... Eu não sei, madeiras quebrando Agora também é uma coisa que eu tô percebendo É que tá indo de dia pra noite Muito, mas muito rápido Cara, alguém pode me explicar Mas que tipo de lugar é esse? E por que o Minecraft tá deixando isso? A água tá totalmente roxa Tem bambus em vasos Tá, eu sinceramente não sei o que pensar sobre isso Bom, mas pelo que eu entendi Eu posso escrever literalmente qualquer coisa aqui dentro desse livro E assinar ele com qualquer nome Que uma dimensão totalmente diferente e aleatória vai aparecer Mas explorando um pouco mais Um player do Minecraft colocou que a dimensão se chama Amphibia E essas são uma das poucas imagens que a gente tem dessa dimensão Na imagem oficial do Minecraft tem uma parte verde É assim, uma dimensão verde Eu não sei se pode ser essa Mas é o que eu vou tá explorando Então por isso eu coloco aqui aquele mesmo nome E a mesma coisa escrito aqui nesse livro Acendemos o portal e jogamos aqui dentro Ah, ele saiu uma cor azul, né? Que a gente já tinha visto antes Ah, mas dessa vez, cara Que lugar é esse? Alguém pode me explicar por que a iluminação tá totalmente escura? Esse local não tem nada a ver com a foto E realmente tá muito mais assombroso Olha só o tamanho dessa lua Eu não sei em qual bloco eu tô andando Porque tá muito diferente Que coisa bizarra Uou, calma aí Que barulho foi esse? Calma Acabou de aparecer um Enderman do nada O coisa que eu tô percebendo é que esse Enderman É... Não tá se mexendo Ah, eu sinceramente não tô entendendo qual é que é Esse mundo aqui é muito diferente E tá me dando medo Bom, se eu pegar o meu livro novamente E acabar escrevendo Origem Vai ser mais assustador ainda Porque o mistério vai tá aumentando Porque quando a gente entra nessa dimensão A gente tem um portal em volta de nada Ou seja, é só um portal largado no meio do Void E quando eu aumento a minha renderização Aparecem algumas coisas Por exemplo, esses blocos bem aqui no fundo Uou, 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 calma aí Por que que tá escurecendo? Gente, calma aí Ficou tudo escuro Esse local tem vidros É... Tá de três cores diferentes Mas uma coisa que esse local me lembra É quando a gente aperta F3 Vocês tão vendo um cursor bem ali no meio? Bom, se a gente sincronizar ele Vai dar certinho pra ver as cores Azul, vermelho e também verde Agora, o porquê o Minecraft escolheu isso Aí pra mim realmente já é um grande mistério Bom, agora se você criar um livro E colocar esse código aqui O portal vai ficar... É... Laranja Mas quando você entra nele Aparece uma mensagem É só ficar parado um pouco Que essa mensagem vai aparecer na sua tela E o pior de tudo é que isso é feito dentro do Minecraft Porque eu consigo tá pausando E ao mesmo tempo dando um zoom Pra eu perceber essas letras Agora o porquê que elas estão aí Eu não faço a mínima, mas a mínima ideia Mas isso basicamente é uma mensagem de erro Bom, e depois disso Eu não consigo usar mais nada do Minecraft Eu tenho que sair dele Se eu pesquisar algumas versões deletadas Dentro do Minecraft É possível encontrar Snapshot22w13 Eu não sei o que esperar desse mundo Mas ele promete ser muito... Ah, uou, 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 calma aí Galera, quem tá reparando? Eu tenho duas mãos? Cara, eu tô usando duas mãos ao mesmo tempo? Cara, uma coisa que eu tô percebendo Que tá muito diferente Até porque... Cadê a Hot Bar? Ou até então a minha barra de fome? Você tá vendo alguma coisa? Porque eu não tô só Tem minha vida ali no meio Tá, em teoria eu tô aqui no survival Então deixa eu... Uou, 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 calma aí Que? Cara, eu tô segurando uma grama? Como que eu coloco isso daqui no chão? Porque, cara, eu literalmente consigo Tá pegando blocos com minha mão Todo bloco que eu quebrar Vai aqui Eu não sei qual a teoria Por trás dessa versão aí Por que que ela foi criada? Pessoal, se liga só Tem uma vila bem ali na frente Então é bom a gente dar uma explorada Ah, eu tô sentindo que os mobs Estão um pouco parados nessa versão Mas a gente deixa isso de lado Bom, será que é possível pegar a porta? Tá, aparentemente não Mas eu consigo estar segurando uma cama também Ah, ao mesmo tempo que é assustador É realmente, sei lá É esquisito É, não mais esquisito do que isso Por que que ficou de noite? Cara, ficou de noite do nada Ah, uma coisa que eu tô percebendo É que tem um portal abandonado E... Que que é isso aqui? Mano, isso daqui é o que? Uma espécie de altar? Eu nunca vi isso dentro do Minecraft Glória de madeira Obsidian E também uma tocha de redstone Uma coisa bem aqui embaixo É uma lâmpada Mas por que que existe uma lâmpada aqui embaixo? Será que eu tenho que estar acendendo ela com essa tocha? Então eu peguei essa tocha aqui em cima E colocar aqui embaixo Ah, eu realmente não tô vendo nada Uou, 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 uou O que é isso? Ufa Calma aí que é só zumbi Eu tomei um susto Ô, zumbi sai Pra lá Ô, ô, calma aí Eu consigo pegar o zumbi Eu consigo pegar o zumbi E entregar ele pra... Ô, 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 ô O que aconteceu? Cara, essa versão aqui é muito maluca Não é mais maluca Do que vi Enderman segurando blocos aleatórios Será que essa versão da Bojang É alguma referência com Endermens? Será que algum Enderman conseguiu hackear o Minecraft Pra criar essa versão Sendo a versão dele? Até então tem outro Enderman segurando um bolo com vela? Mas serão as mais coisas dessa versão Que eu ainda não vi Será que aconteceu mais coisas? Você conhece o Minecraft 13w38a? Bom, segundo esse site Foi uma versão bem controversa Isso porque ela foi criada em 2013 E eu não sei por qual motivo Até hoje ninguém tá falando sobre ela Aqui do lado tem algumas imagens da versão E alguém pode me dizer o que que tá acontecendo aqui Mas o que me chamou bastante atenção Foi isso daqui Descubra o grande segredo escondido Agora é necessário procurar aquela versão E... Cara, pera aí Eu tô baixando muito Eu não tô achando ela Lembrando que é de 2013 Ou seja, é uma das primeiras versões do Minecraft Ah, se liga só Achei Mas curiosidade O Minecraft era um 1.6.4 Mas tranquilo Entrei aqui nessa versão Dá pra ver bem ali em cima A 13w38a E como é uma versão bem antiga do Minecraft É claro que a gente não tinha skins Mas a grande coisa que eu tenho que achar É o segredo dentro dessa versão Pelo que eu tô percebendo Tem muita coisa flutuando aqui Inclusive... Ah... Tem duas árvores Como se fosse uma ilha voadora Tá, beleza O Minecraft antigo é cheio de bugs, né? Pera aí, Will Que esse não seja o segredo E longe disso Eu não sei se pode acontecer Coisas diferentes aqui nessa versão Mas bom, se eu entrar aqui no criativo Obviamente a gente tem os blocos padrões da época Nada de novo E depois de explorar muito Minecraft Eu acabei percebendo uma coisa Gente, eu ainda não explorei A parte de menus no Minecraft Porque assim, querendo ou não Essa parte é muito, mas muito diferente Só sei que algum segredo esteja aqui por dentro Tá, mas como assim? Como que eu não pensei nisso? Tava debaixo do nosso nariz o tempo todo Tá escrito aqui, ó Super Secret Settings Ah, mas o que essa opção faz? Uou, 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 uou Vocês escutaram esse barulho? Cara, calma aí Que barulho foi esse? Gente, eu só quero saber daquele barulho Não parecia nenhum tipo de mob... Ó lá, lá, lá Tá aparecendo de novo Mano, o que que é isso? Eu nunca vi isso antes Ah, será que eu consigo tá removendo de novo Se eu clicar aqui? Uou, 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 uou Calma aí A minha tela tá toda embaçada? Eu não sei se você que assiste esse vídeo usa óculos Mas é a mesma sensação de tirar o seu óculos O que tá acontecendo? Por que que existe isso dentro do Minecraft? Tipo assim, você não consegue enxergar nada Ah, nem mesmo eu? Uou, 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 calma aí Cara, o Steve tá me lembrando muito o Herobrine Ah, por que que ficou de noite do nada de novo? Cara, por que que essas coisas acontecem nesse Minecraft? Será que por algum momento essa é a visão total do Herobrine? Tá, se eu clicar aqui de novo Corrou o som Tá, beleza É um barulho esquisito também Mas aparentemente não mudou nada Tipo assim, eu só não consigo enxergar mesmo Tá, parece que o Steve tá mais Herobrine Tá, deixa eu clicar aqui de novo Meu Deus do céu, aquele som de novo Tá, o que que aconteceu aqui? O Minecraft tá extremamente assustador, cara Que parada é essa? Ovelha, tá tudo bem com você? Cara, por que que essa ovelha tá olhando pro lado? Oh, ela olhou pra mim Cara, cara, ela tá mudando, mano Que parada é essa? Calma aí, como que eu volto ao normal? É... Isso daqui não é normal Ah, gente, quanto mais eu monto Mais o Minecraft fica esquisito e muito assustador A próxima versão do Minecraft realmente foi deletada Pois a gente não encontra por aqui Mas nesse site existe um usuário que conseguiu baixar essa versão Bom, ali embaixo tá a versão Então quando eu for criar o meu mundo O grande diferencial dela são as opções que a gente tem Por exemplo, é essa opção de customizar Sim, são várias opções de mundo Como, por exemplo, se eu quiser Storm Road, eu coloco Se eu não quiser vilas São vários tipos de customizações que a gente nunca viu dentro do Minecraft Até porque essa versão aqui foi por muito, muito pouco tempo Depois de modificar o mundo, tá na hora de a gente ver como que ele ficou Entrei aqui no mundo e... Ô, 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 calma aí, mano Que geração de mundo é essa? Pelo que eu tô percebendo, tem muito cascalho aonde não deveria ter E uma coisa que é muito curiosa Por que que não tem grama? Pelo que eu tô vendo, esse mundo tá sendo gerado apenas por terra e cascalho Lembrando que essa daqui é uma versão deletada do Minecraft Aos poucos a gente vai descobrindo o porquê Tem muita ilha voadora aqui no meio do nada Ah, algumas lavas por aqui também Areia É uma geração de mundo totalmente errada Ah, eu tenho que confessar que aquela montanha tá muito, ah, assustadora Gente, vocês tão reparando que tem uma parte totalmente, é, escura ali embaixo? Tipo, parece que não tem fim ali dentro E fora também parece que tem água ali Mano, o que que tá acontecendo? Olha só isso daqui Cara, eu sinceramente não quero entrar ali Mas uma coisa que é necessário, a gente explorar todo esse mapa Até então a gente tá entendendo por que essa versão foi deletada Aparentemente dentro de cavernas tá tudo normal, né? Tem bastante carvão, algumas pedras diferentes Mas eu tenho duas perguntas Por que que a Mojang criou essa versão? Por que que ela não arrumou sabendo que é toda bugada? Ela só deletou Mas é, se for pra ter uma geração de mundo assim como essa Ainda mais com muita coisa bugada Realmente é uma boa ninguém jogar aqui dentro Uma curiosidade dessa versão é O que o Notch testou homens porcos nessa versão? Eu não sei como se chama isso Mas ter um homem corpo dentro do nosso mundo já é muito assustador Essas daqui são algumas imagens do que que a gente pode estar encontrando Dá pra perceber ali embaixo que começou a tocar uma música dentro do Minecraft E é claro, aquela mensagem ali em cima basicamente diz pra você tomar cuidado e não testar essa versão Já essa outra imagem dá pra gente notar que tem uma placa com algum código Ah, e aparentemente isso daqui era pra ser uma vaca ou ovelha? Ah, eu nunca vi isso daí antes, tá bem esquisito também Como essa versão foi deletada, eu baixei essa pasta aqui Abrindo ela, dá pra notar que tem vários e vários arquivos Ah, tem essa pasta que eu não faço a mínima ideia do que que é Tem muitos códigos aqui dentro Cara, o que necessariamente seria isso daqui Mas o que importa é esse arquivo Quando eu clicar nele Ô, calma aí, que isso? Gente, vocês estão reparando esse tanto de código que abriu? Mas realmente parece ser uma versão de teste Tá aqui em cima, Minecraft Alpha 1.3 Ah, tem uma aba de mods e texturas E é claro, se eu abrir aqui não tem nada Tem aqui as opções Uma coisa que eu tô estranhando é que esse Minecraft não tem som Mas bora tá criando um mundo e ô Calma aí, que isso? Gente, alguém pode me explicar por que que tem três mundos por aqui? E o primeiro mundo que tem 9.99 de memória Os outros tem muita pouca memória Ah, eu não sei se é uma boa ideia ou entrar em alguma Mas vamos pro primeiro mundo Tá, eu entrei aqui no primeiro mundo Tá, meu Deus, eu tomei um susto Tá, pelo menos eu tô percebendo Eu tenho uma vaca bem aqui na minha frente Ah, também galinhas Cara, que mundo é esse? E por que esse mundo tá pronto? Tá, deixa eu dar uma explorada Pelo que eu tô percebendo, a gente tem aqui uma casa Uma casa bem simples, por sinal Não tem nada demais Mas uma coisa que eu tô reparando, gente É que tá igualzinho aquela print Tem aquela mensagem de erro Ah, mas bora ver qual é que é A gente tem aqui algumas fontes Mas eu não sei o que necessariamente seria isso daqui Cara, que versão bizarra Ô, por que que a ovelha começou a pular? Por que que ela tá pulando muito? Tá, eu vou chegar perto dessa ovelha Pra ver o que que ela tem demais É só eu chegar perto que ela parou de pular Ô, 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 calma aí Eu tinha entrado nessa casa E não tava faltando blocos Só que agora tá faltando uma terra E também um pedregulho Outra coisa que eu tô notando É que eu não tô conseguindo enxergar quase nada Eu não sei, a neblina parece que aumentou Calma aí, parece que eu vi alguma coisa Galera, eu tenho certeza absoluta Que eu vi alguma coisa nessa neblina Calma aí, tá ali na frente Ah, se mexeu Pelo que eu sei, não pode ser um mob Até porque tá de dia Ué, mas calma aí, isso daqui é uma aranha? Não, 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 não Calma aí, por que que surgiu uma aranha? Cara, como eu falei pra vocês Tá de dia Simplesmente apareceu uma aranha E spawnou no meio do nada Vamos andar um pouco mais pra cá Tem uma caverna Só que, bom Dá pra gente notar que não tem nenhum zumbi ou creeper Calma aí Isso daqui mudou? Começou a tocar uma música Ah, não, 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 não Vocês viram, vocês viram, vocês viram Acabou de tocar uma música ali embaixo E tá sumindo mais blocos da minha casa E aparentemente eles vieram pra aqui Cara, eu realmente não sei Ai, 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 vocês viram, vocês viram Mano, o que que foi aquilo? O que que foi aquilo? Eu preciso muito dar uma olhada Parecia ser um porco Metade porco, metade pessoa Cara, mas que coisa bizarra Pelo que eu sei, ele tava por aqui Só que eu não consigo tá enxergando ele mais Tem muita neblina Ah, será que ele foi pra esse gelo? Hum, tá, aparentemente não O ruim dessas versões um pouco mais antigas do Minecraft É que você não consegue tá correndo Então se aquele bicho apareceu e correu pra algum canto Eu não faço a mínima ideia Ah, mano, eu já andei bastante Uou, calma, calma Gente, isso daqui é um porco Só que, obviamente, é um porco normal O que a gente viu era muito diferente desse daqui Ah, eu não sei se ele tem alguma coisa diferente Além dessa encarada sinistra que ele deu O que é que é uma boa ideia eu matar esse porco? Vem aqui, porco Ah, tá, aparentemente só um porco normal Uou, por quê? Por quê? Calma, calma Mano, eu comecei a pegar fogo do nada Eu comecei a pegar fogo do nada E tem uma sombra Mano, por que que essa neve tá desse jeito? Ah, eu tenho que confessar que coisas estranhas estão começando a acontecer nessa versão Como, por exemplo, isso Ah, tá começando a escurecer muito Mas muito rápido Ah, agora praticamente eu não enxergo mais nada O problema dessa minha casa é que nem mesmo uma cama tem Ah, no meu inventário também não tem nada de importante Ah, pelo menos pelo que eu sei eu tenho lã Então dá pra eu vazer uma cama Não precisa de lãs vermelha, se eu não me engano, nessa versão Bom, eu acho que não tem muito o que eu vazer É só simplesmente esperar o Minecraft ficar de dia Ah, mano, por que que o Minecraft tá indo pro lado? Calma aí Mano, o que é isso? Assim, gente, eu tô me mexendo Só que ao mesmo tempo o Minecraft tá indo de um lado pro outro Mas daqui tá começando a ficar bizarro Gente, eu juro pra vocês Eu não tô mexendo o Minecraft E ele tá simplesmente pegando pedras Cara, como que para isso, mano? Eu tô mexendo, só que não tá acontecendo nada Tipo, tá acontecendo Porque ele tá pegando pedra E o que que ele tá fazendo, mano? Ah, eu realmente tô tentando mexer aqui Oh, que barulho foi esse? Não, 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 não Não, 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 não Eu não quero mais jogar essa versão Que barulho foi esse, véi? Como que eu saio daqui? Eu não consigo sair desse mundo Não, gente, sério Não dá pra mim mais Se você ficou assustado assim como eu Assiste esse vídeo que o YouTube tá recomendando pra você, vai Até excluir esse Minecraft Pra ele nunca mais aparecer pra mim